E aí E aí Para Carla no jogo Rose Ariane na canhotinha Fetomé Mergulha bem a Carla ali na recepção Alejandra com a Thalia De cima para baixo explode no peito do Andressa Vem a Fetomé Ju demais na defesa Thalia de novo contra o duplo Não cai essa bola Carla joga para o alto Thalia ataca para o fundo Andressa pegou Rose levanta para Mayara na ponta Curtíssima a bola dela no chão Mais de 20 minutos de 7 Carla O ponto é fundamental Larissa está meio sumida Tomé pegou na defesa alta Estoura lá Mayara no fundo tem a Carla Bola para a ponta Thalia Pegou a Fetomé Andressa Mayara larga Contra-ataque Sai no meio Danissuco Levantamento lá para a prata Thalia bloqueio Defesa Carla Natasha Rose Natasha No chão Tá no chão É ponto No chão Tomé Fora 18 a 18 Andressa Levantamento da Rose para Mayara Bloqueio E com uma boa leitura ali Natalha no saque Levantamento da Rose aqui Para a Ariane Bola boa Tá no chão Canhotinha no limite Bora viajando forte aqui Que nota Que nota Que nota Fernanda Zatomé para a Rose e para a Ariane Canhota vencedora Fulminante da Ariane Prochão Ponto no Flusão 21 a 20 Carla Levantamento para a Thalia Que pepino Complica a vida de São José dos Pinhais Essa para a Larissa aqui na ponta Alejandra Para a Carla Desce o braço e fica no bloque Giovana Toca na rede Alejandra Vem a Larissa Contra-ataque Giovana na maior distância Mayara Largo Buscou a Alejandra Carla para o levantamento Thalia na saída Empurra Andressa pega Giovana Mari faz uma China Ju é quem pega Erra ali Ponto de imensa responsabilidade Tomézinha Giovana Mari Vai se salvando Giovana Ju Alejandra com passe na mão Vem a Larissa No bloque Vence o Fluminense Com o verde da esperança E o Fluminense E o Fluminense E o Fluminense E o Fluminense E o Fluminense